Aqui na linha, deixa eu colocar aqui na linha Engenharia Pedreira Casa de Custódia Essa linha é da Fazenito Esportes Esse aqui é um ônibus modelo, né? O Buns Pack, vamos ver Chacinho Mercedes-Benz, olha o que é a tua filha Nossa, eu cheguei aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Gente, o presídio ali. O presídio ali. O presídio ali. O presídio ali. O presídio ali.